Oi gente, eu queria falar rapidinho aqui pra você que tá por aqui consumindo meu conteúdo e às vezes não tem noção do que é terceiro, ou não tem interesse, ou não tem terceiro, ou já tem alguém que trata de terceiros na organização que você trabalha. Mesmo assim, a gestão ela é muito importante, porque todas as organizações existem processos. O que é processo? Eu só conheço o processo trabalhista, o processo jurídico, o processo de advogado. Nas grandes ISOs e normas da BNT e normas mundiais em relação à gestão, na gestão, processos são os conjuntos de atividades que tem entradas e saídas. Então, toda atividade existe um processo dentro dela. Então, pra isso a gente precisa gerir, pra que os resultados melhorem, a gente evite as falhas e evite problemas. No caso da segurança, evitar acidentes, afastamento. Então, permanece por aqui, porque a gestão vai entrar na tua vida em qualquer processo e em qualquer organização. Serve pra ti, serve pra todo mundo e vai transformar a tua história.